A mãe da menina de 4 anos que morreu em maio deste ano no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, aqui em Goiânia, denuncia que ela teria sofrido abuso sexual enquanto estava internada, isso é muito sério. Pois é, a família acredita que o criminoso seja o mesmo que foi preso na semana passada por suspeita de estupro contra três crianças. Entre a mãe, as tias e o padrasto, uma cadeira vazia. Era o lugar que Emanuele Vitória Rocha de Souza, de 4 anos, gostava de se sentar. A mãe denuncia uma peregrinação que começou no fim de abril e que acabou terminando com a morte da menina e uma violência. Dor na barriga e febre, é isso que ela estava sentindo, que ela chegou questionando. Estava com dor na barriga e ela estava, eu ainda peguei o termômetro, ela estava com 39 de febre. Ela foi levada para a UPA de Trindade e o diagnóstico foi de apendicite. Em seguida, foi indicado que ela fosse transferida para o Hospital da Criança e do Adolescente, o ECAD. Depois de receber alta em casa, a menina começou a vomitar e teria sido levada para o Cais de Campinas, onde os médicos decidiram mandá-la novamente para o ECAD. Eles foram para a triagem para ver qual que era, se ela estava, que eles davam aquela fita de risco, né? Aí lá eles detectaram que ela tinha que ir para a sala vermelha, que é uma pré-UTI. Posterior a isso, a menina, segundo a Maria, teria sido levada para a UTI e foi entubada para normalizar a saturação. A mãe diz que antes de ir para casa, buscar roupas deixou a filha bem. Normal, sem nenhum machucado, sem nada. Como ela deu entrada, sem nenhum machucado. Nesse período, uma tia ficou acompanhando e contou que enfermeiras, entre elas um homem, foi buscar a menina para tomar banho. Ele sentou 8 horas da manhã e saiu 10 horas da manhã. Demorou muito. Aí toda hora entrava um saindo. Segundo Luana, o homem era o mesmo que ela viu andando pelos corredores do hospital. Ele usava uma máscara, uma roupa alaranjada. Aí eles sempre andavam para lá e para cá. Quando a mãe voltou ao hospital, no fim da tarde, a equipe médica informou que a filha teria sido estuprada. Minha filha estava machucada na bunda, na virilha e ela não saiu de casa daquele jeito. Ela diz que foi pressionada como se fosse conveniente com o crime. As médicas me questionaram, outras falando que eu poderia ser uma mãe negligente, que minha filha poderia ter sido abusada e eu conivente com aquele abuso. Depois que o caso de um segurança do trabalho preso por supostos estupros apareceu, ela diz que foi procurada por um assistente social e que fez a ligação do que aconteceu. Quem é que te mandou essa mensagem? Na mensagem falaram que era um Pedro. Pedro que eu nunca vi também. E não mandou mensagem só para mim, mas para o pai da minha filha também. Gisele pede ajuda da polícia para identificar se esse homem foi quem realmente estuprou a filha. O laudo do exame cadavérico diz que foi evidenciado o gravíssimo quadro infeccioso abdominal e apêndice, exibindo processo infeccioso e necrótico. Lesões vaginais e anais ao exame de necrópsia com características inespecíficas e que não permitem afirmar o meio de ação que as produziu, nem como afirmar ou negar prática sexual delituosa, recente ou antiga, podendo também estar relacionadas as condições inflamatórias e patológicas a quadro infeccioso grave. O laudo traz que houve óbito por choque distributivo por sepsemia, por apendicite aguda, complicada por meio de ação biopatológica. No prontuário médico, há destaque para escoriações e lesões na parte genital, verilhas e nádegas. E uma ultrassom apresenta apêndice secal não caracterizado, o que pode ser usual, sugerindo prosseguir investigação com tomografia computadorizada. Eu quero a justiça, eu quero que ele pague o que ele fez, que não faça com criança nenhuma, eu quero que ele pague, eu quero a justiça por ela. Pois é, em nota, o Hospital da Criança e do Adolescente informou que não pode se pronunciar sobre o caso da criança, porque a investigação segue sob sigilo da Polícia Civil. E a Polícia Civil diz que não vai falar sobre o caso por enquanto. É uma denúncia muito séria, extremamente séria, que precisa ser apurada. Se realmente isso aconteceu, os responsáveis devem ser punidos, porque uma criança pode ter perdido a vida por conta desse maníaco, desse tarado. E é muito fácil, né? O hospital tem câmeras, tem monitoramento, é só saber seguir o rastro desse homem. E servir de exemplo para outras unidades, né? Reforçar o sistema de segurança. A gente muda aquele caso de Uberlândia, da profissional que roubou uma criança dentro da maternidade. Gravíssimo. Então, é preciso rever alguns protocolos de segurança, possivelmente em todos os hospitais. Obrigado.